Antes da cruz Pouco tinha acesso Ao Pai O secreto tinha um véu Que nos separava De Deus Mas o Cordeiro se entregou Como sacrifício Justificado agora sou Diante de Deus O abismo entre nós Hoje não existe mais Não preciso mais temer Posso me aproximar Entrarei no santíssimo lugar Onde eu te encontro Quanto mais te busco Eu quero mais Não vi você A tua presença Antes da cruz Pouco tinha acesso Ao Pai O secreto tinha um véu Que nos separava De Deus Entrarei no santíssimo lugar Onde eu te encontro Onde eu te encontro Quanto mais te busco Eu quero mais Não vivo sem a tua presença Não vivo sem a tua presença Em tua presença Em tua presença O pecado não tem mais poder sobre mim Não Não Me aproximo 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 Maravilhado estou com a Tua beleza Jesus, Jesus Entrarei no Santíssimo lugar Onde eu Te encontro Quanto mais Te busco eu quero mais Não vivo sem a Tua presença E eu entrarei no Santíssimo lugar Onde eu Te encontro Quanto mais Te busco eu quero mais Não vivo sem a Tua presença Eu Te quero mais Muito mais A Tua presença Não vivo sem a Tua Não vivo sem a Tua presença Não vivo sem a Tua presença Não vivo sem a Tua presença